Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar com funções PHP, mas o que é essa função, pessoal? Aqui, só para nós ilustrarmos isso aí de uma maneira mais simples, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, primeiro de tudo, criei um documento com o nome de funcoins.php, vou definir um título como funções, parte 1, pronto. Dentro do buddy, pessoal, eu vou abrir um bloco de comando PHP, olha lá que legal. E aqui dentro nós vamos utilizar o PHP de maneira simples, como? Vou executar um comando echo para escrever uma mensagem, alô, mundo, pronto. Agora, imaginem a seguinte situação, aqui eu coloquei um comando simples, Mas imaginem que vocês vão criar um programa onde vocês vão executar várias vezes a mesma ação. Inclusive, vou até alterar esse alô, mundo, aqui, vou colocar um h1, né? Olha ali, estou executando várias vezes a mesma ação, pessoal. Então, reparem, tá? Independentemente do local. O importante aqui é salientarmos a execução repetitiva de uma mesma ação, de um mesmo conjunto de ações também, tá? Vou executar aqui essa página. Local host. Básico. Funcoins, foi onde eu salvei o arquivo, tá? E olha ali, funcionou perfeitamente. Só que imaginem a seguinte situação, pessoal. Pô, eu não quero ficar reescrevendo o código toda vez, né? Então, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Nós podemos trabalhar, pessoal, com funções. Então, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó, dentro do PHP e criar uma função, tá? Só para mostrar para vocês, documentação do PHP existe. Há uma parte que ensina o que é função, pessoal. Função é um pedacinho de programa que pode ser chamado a qualquer momento em um script, ok? E como que eu defino esse pedacinho de programa, né? Eu venho aqui no meu código, escrevo function para indicar que isso aqui é uma função. Então, a função deve possuir um nome, tá? Então, como você vai chamar esse pedacinho? Como você vai mandar executar essa função? E parênteses. E aqui dentro do bloco de comando, todos os comandos da minha função, ok? E aqui, pessoal, esses parênteses servem para que definirem os parâmetros que nós vamos utilizar dentro da função. Por enquanto, essa função não utiliza parâmetros, tá? E mais para frente nós vamos entender melhor aí o que são parâmetros, tá ok? Então, estou criando uma função. Qual vai ser o nome da minha função, pessoal? Exibe. Exibe. Alô, mundo. O interessante é sempre utilizar variáveis na parte do nome, tá, pessoal? Porque uma função é uma ação que vai ser executada, né? Uma ou várias ações. Então, aqui, olha que legal. Imaginem o seguinte. Eu criei o meu programa e dentro dele, ó, eu tenho uma função, tá? E o que essa função faz? Apenas exibe essa mensagem. Alô, mundo. Ok? E se eu mandar executar agora o meu código, Danilo, o que vai acontecer? Olha lá. Nada, pessoal. Por quê? E para que essa função seja executada, eu preciso chamá-la. E como que eu chamo uma função, mando executar uma função, eu escrevo o nome dela, ó. Olha que legal. Exibe, alô, mundo. Agora, se eu apertar F5, vai aparecer aqui o alô, mundo. Olha que interessante, pessoal. Então, nós vimos aqui, né? Uma forma de se criar uma função. Ok? E olha que legal que nós vamos fazer agora. Aproveitando, né? Que nós começamos a aprender o que é uma função. E que ela é um pedacinho de programa que pode ser executado, né? Nós fizemos uma função que executa uma ação. Ok? Apenas e não faz mais nada. Olha que legal. Então, pessoal, pensando nesta função, tá? Que tal melhorarmos ela um pouco? Como assim melhorarmos? Ao invés de criarmos um pedacinho de programa que exibe apenas a mensagem Alô, mundo? Que tal criarmos um pedacinho de programa que exiba qualquer mensagem? Ok? Então, nós vamos criar agora uma função, function, exibe mensagem. Olha lá. E essa função, pessoal, ela vai exibir uma mensagem na tela. Qual mensagem? Mensagem que o usuário desejar. Se nós pararmos para pensar na nossa função anterior, na nossa exibe Alô, mundo, ele sempre exibia Alô, mundo. Então, agora, ela vai exibir o que o usuário informar. Informar aonde, pessoal? Nos parâmetros, tá? Então, o que seriam esses parâmetros em uma função? Seriam dados que a função necessita para que ela seja executada. Então, se eu quero criar uma função que exiba uma mensagem que o usuário vai informar, eu preciso desse dado, dessa mensagem. E como que eu faço para passar essa mensagem? Simplesmente, informo, informo de variável aqui, ó. Dentro dos parênteses. Ok? Então, olha lá. Exibe mensagem. Qual mensagem ele vai exibir? A contida nesta variável. Olha que legal. Então, aqui dentro do eco, eu simplesmente faço isso, ó. MSG. A minha função exibe mensagem vai exibir tudo o que está dentro de MSG. E agora, na hora de efetuar a chamada, o que eu preciso? Eu preciso colocar o nome da função, ó. Exibe mensagem e o parâmetro, né? No caso, apenas um parâmetro aqui é necessário para executar esta função. Então, como é um texto, eu posso simplesmente vir aqui, ó, dentro dos parênteses, exibir mensagem e colocar isso aqui, ó. Alô, mundo, pronto. Escrevo o valor do dado, né? Eu quero enviar por meio desta variável, MSG, para a minha função. Ou também posso fazer da seguinte maneira, pessoal. Posso criar uma variável aqui, ó. Oi. E ela recebe primeira aula sobre funções. Ok? e faço a chamada da função passando a variável oi. Pronto, pessoal. Agora, nós vamos executar de novo o nosso programa e ver o que acontece, ó. Olha ali, ó. Alô, mundo. Alô, mundo. Primeira aula sobre funções. Maravilha, pessoal. Então, nós vimos como trabalhar com funções que executam ações, porém, não retornam dados algum para quem efetuou a chamada da função. Quem mandou executar a função por meio do seu nome. Ok? E também vimos como trabalhar com parâmetros, ó. Nas funções. Tá? No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar um pouquinho mais com funções para, vamos dizer assim, melhorar esse conhecimento sobre funções, em especial com a passagem de parâmetros. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro.